Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre o artigo 276 do Código Civil. Vamos começar estudando a primeira parte do artigo 276 que trata da relação entre os herdeiros, o devedor solidário e o credor. Diz o artigo 276, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar se não a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Primeira coisa que devemos saber é que a morte de um dos devedores solidários não roube a solidariedade entre os devedores. Isso quer dizer que mesmo morrendo um dos devedores solidários, a solidariedade entre os devedores ainda persiste e os demais devedores solidários continuarão ainda obrigados pelo pagamento da totalidade da dívida. Então, por exemplo, se João e Pedro são devedores solidários de Francisco na quantia de 100 mil reais, se João morrer, Pedro, que é o outro devedor solidário, permanecerá obrigado por 100% da dívida, pois a solidariedade não se rompe com a morte de um dos devedores. Mas aí que surge a nossa dúvida. Considerando que a solidariedade não se rompe com a morte de um dos devedores solidários, os herdeiros do devedor solidário que morreu, e aí vem a nossa dúvida, também ficarão obrigados pelo pagamento da totalidade da dívida? Ou seja, o credor poderá cobrar 100% da dívida dos herdeiros desse devedor solidário que morreu? E a resposta está exatamente na primeira parte do artigo 276 que diz, Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Essa primeira parte aí do artigo 276 está de acordo com o artigo 1792 do Código Civil, que diz que nenhum herdeiro responde por dívidas do falecido que sejam superiores à sua parte na herança. Ou seja, o herdeiro somente responderá pelas dívidas do falecido até a quantia que ele teria direito a receber de herança, tendo em vista que ninguém é responsável pelas dívidas de uma outra pessoa, nem mesmo os herdeiros dessa pessoa. Então, se o falecido deixou o patrimônio, esse patrimônio deverá ser utilizado para pagar as dívidas do falecido. Se ele não deixou o patrimônio, ninguém herdará as suas dívidas. Por isso que o artigo 276 diz, se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Então, se um dos devedores solidários morrer, os seus herdeiros somente serão obrigados pelo pagamento da dívida, até a quantia que terem o direito a receber individualmente de herança, até a quantia do seu quinhão hereditário. Por esse motivo, o credor não poderá cobrar a totalidade da dívida dos herdeiros, o devedor que morreu. Vamos ver um exemplo. João e Pedro são devedores solidários de Francisco na quantia de 100 mil reais. Tendo em vista que João e Pedro são devedores solidários de Francisco, Francisco poderá fazer o quê? Francisco poderá exigir a dívida aos 100 mil reais de João, ou então Francisco poderá exigir os 100 mil reais de Pedro, ou ainda Francisco poderá exigir os 100 mil reais de João e Pedro conjuntamente. Mas digamos que João morra e deixe dois herdeiros, o herdeiro A e o herdeiro B. A nossa pergunta é, nesse caso, Francisco, que antes tinha o direito de exigir os 100 mil reais de João, agora Francisco poderá cobrar a totalidade da dívida, tanto do herdeiro A quanto do herdeiro B, como se cada um desses herdeiros fosse o próprio João? Não, Francisco não poderá cobrar a totalidade da dívida de cada herdeiro, pois conforme determina o artigo 276, nenhum dos herdeiros será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Assim, os herdeiros de João, tanto o herdeiro A quanto o herdeiro B, somente serão responsáveis pela dívida de João até a cota que teria um direito na herança de João. Então, no nosso exemplo, a dívida total era 100 mil reais. Se Francisco quiser cobrar de Pedro e 100 mil reais, ele pode cobrar, porque Pedro é o devedor solidário. Mas se Francisco quiser cobrar de um dos herdeiros de João, aí nós vamos ter que dividir a dívida entre João e Pedro. 50 mil reais para João, 50 mil reais para Pedro. E como já vimos, João morreu e deixou esses dois herdeiros, herdeiros A e o herdeiro B. Se Francisco quiser cobrar de um desses herdeiros, e João deixou patrimônio suficiente para pagar a dívida, cada herdeiro somente será responsável por sua parte na herança. Ou seja, cada herdeiro somente será responsável por 25 mil. Se João não deixou patrimônio, aí paciência. Os herdeiros não herdarão a dívida de João. Agora vamos ver que o artigo 276 também traz uma exceção ao dizer que se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar se não a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. E agora vem a exceção. Salvo se a obrigação for indivisível. Essa exceção quer dizer que se a obrigação for indivisível, os herdeiros do devedor solidário que morreu serão obrigados pela dívida inteira. Ou seja, os herdeiros poderão ser demandados pelo credor pela totalidade da dívida. Então, se a obrigação é entregar um carro, por exemplo, e entregar um carro é uma obrigação indivisível, o credor poderá exigir de um dos herdeiros do devedor solidário que entregue o carro, tendo em vista que não tem como o herdeiro entregar apenas parte de um carro, já que o carro é indivisível. Por fim, vamos estudar o que diz o final agora do artigo 276, quando fala, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Vamos refazer a redação desse artigo, desse final do artigo da seguinte forma, para ficar mais fácil entender. Todos os herdeiros do devedor solidário reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores solidários. Devemos observar que o final do artigo 276 trata da relação existente entre os herdeiros do devedor solidário que morreu e os demais devedores solidários, e não entre a relação dos herdeiros do devedor solidários e o credor. Então, o que o final do artigo 276 quer dizer é que se um dos devedores solidários morrer, os outros devedores solidários têm o direito de exigir de todos os herdeiros reunidos dos herdeiros do devedor solidário que morreu, ou seja, do espólio, a parte que lhe cabia na dívida. Claro que também nesse caso devemos observar que os herdeiros reunidos somente serão obrigados pela dívida dentro de seus quinhões hereditários, pois caso o devedor solidário que morreu não tenha deixado a herança, os seus herdeiros não serão responsáveis pela dívida. Então, utilizando o nosso mesmo exemplo, João e Pedro são devedores solidários de Francisco na quantia de 100 mil reais. João morreu e deixou dois herdeiros, o herdeiro A e o herdeiro B. Caso Pedro, que é o devedor solidário, pague a totalidade da dívida, pague os 100 mil reais para Francisco, Pedro poderá exigir dos herdeiros, o herdeiro A e o herdeiro B reunidos, os 50% da dívida que caberia a João. Tudo isso caso João tenha deixado herança suficiente para o pagamento da dívida. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 276 do Código Civil, chegamos a quatro conclusões. Primeira, o falecimento de um dos devedores solidários não põe fim à solidariedade, sendo que os demais devedores solidários continuarão obrigados pela totalidade da dívida. Segunda conclusão, os herdeiros do devedor solidário que faleceu somente serão obrigados a pagar a dívida até a cota que corresponder aos seus quinhões hereditários. Terceira conclusão, os herdeiros do devedor solidário que faleceu somente serão obrigados a pagar a dívida até a cota que corresponder aos seus quinhões hereditários, exceto se a obrigação for indivisível, caso em que serão obrigados pela totalidade da dívida. Quarta conclusão, todos os herdeiros do devedor solidário reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores solidários. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, inscreva-se já no canal Direito em Tela e adquira os nossos mini cursos com certificado no site Direito em Tela.